Falando um pouquinho de inteligência artificial que está mudando realmente, revolucionando o mundo do som Uma das peças que foi grande vencedora aqui, ela detecta se você tem diabetes ou não só pela gravação, pelo timbre da sua voz E falando de rádio, inteligência artificial, eu tenho estudado coisas até além do festival Que hoje em dia você consegue criar, montar uma rádio inteira com inteligência artificial Criando roteiros com inteligência artificial, programando com inteligência artificial Pegando timbres de vozes, locutores com inteligência artificial Então é um universo de infinitas possibilidades que eu acredito que deva ser usado com bastante sabedoria Para que seja uma ferramenta a favor da nossa criatividade Uma brincadeira que o pessoal tem feito por aí é que a gente está lavando a louça e limpando a casa Enquanto a inteligência artificial está criando arte e criando música E eu acho que cada vez mais a gente deve entender qual é o nosso papel ali O que é diferente Porque a partir de um determinado momento a inteligência artificial começa a se repetir muito no conteúdo e na forma E só o ser humano é capaz de ter um pensamento inovativo e usar a ferramenta artificial para chegar lá Por exemplo, não foi a inteligência artificial que teve a ideia de detectar a diabetes pelo timbre da voz Ela é capaz de realizar isso, mas só uma pessoa com empatia, com pensamento inovativo pode guiar a inteligência artificial a seu favor Existe um universo que vem sendo explorado de interação também com rádio, interação com áudio Eu imagino que no futuro os próprios aparelhos dos carros que a gente... Os carros que a gente dirige, eles sejam talvez mais interativos mesmo Você possa conversar com a rádio, você possa guiar e você ter essa companhia científica sempre ao seu lado, ao seu favor Obrigado 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 Obrigado